Oh, é isso de sangue? O que é isso? Você não deveria ter atuído nada daquele baixa Eu não consegui... Vocês vão morrer... Diferente hoje hein galera, diferente Diferente muito O que está acontecendo galera? Vocês sabem aí pelos vídeos, pelo tempo que a gente já estava gravando Que a gente já tentou fazer com que a Amanda sumisse de uma vez por todas Várias vezes, porém nenhuma dessas vezes deu certo E o que aconteceu? Eu entrei em contato com um padre, beleza? De uma igreja aqui próximo das nossas casas E ele falou que queria conversar com a gente Para explicar um pouco melhor sobre isso daí Sobre essa tal de Amanda que ele não conhece Ele não sabe quem é e não tem a ideia Ele vai resumindo Basicamente ele vai dar para a gente uma solução Exatamente Ele vai dar para a gente uma solução De como tipo Fazer com que o corpo dela Não atormenta mais a gente Porque isso já é coisa de espírito mano A gente não... Não adianta botar fogo no corpo Não adianta... Ela sempre está viva Então a gente vai atrás dessa resposta Agora com o padre Daqui 5 minutinhos a gente vai sair para encontrar ele E vai gravar tudo É isso aí galera Então daqui a pouquinho a gente já vai estar conversando com ele lá Eu vou tentar gravar o máximo de coisa possível Que a gente consiga Porque ele não quer Aparecer no vídeo Olha eu vou levar a lanterna É bom né mano? É melhor mano Só para garantir Não sei o lugar mano Ele falou galera Que o lugar É um lugar diferente mano Deserto e tal Uma igreja que a gente nunca viu na vida mano Sim Sim E para ajudar o clima está pesado Está chovendo, está garoando E quando a gente estiver no caminho A gente já volta aí com vocês Beleza? Então até daqui a pouco Valeu, falou e é nóis E aí E aí E aí E aí Galera, é o seguinte, mano, a gente tá esperando o Matheus, aqui é uma parte da igreja, mano, deixa eu entrar aqui, ó, ter uma trilhazinha, não sei o que que é aqui. Ó, tem gente aqui, eu acho, ué, e aqui também, é bem dark, ainda bem que esse lugar não é totalmente fechado, então tipo, é mais tranquilo, mas, a gente tem que tomar cuidado de qualquer forma, né, enfim, mano, o Matheus tá demorando, tá quase dando o horário do Padre chegar também, eu não sei, não sei, enfim, essa aqui é a capela, é pequenininha, não é muito grande não, Nossa, aqui tem uma entrada, tem um cadeado aqui, ó, por isso, a gente não sabe o que é isso aqui não, mas é bizarro, quem sabe o Padre vai aparecer por aí, daqui a pouco eu já volto com vocês, galera, mas é meio estranho. Galera, o Matheus ainda tá demorando. Homenagem da comunidade artística, é, fica que nem burro, mano. É. Renascimento 7, nossa, 2010, né? Mais tempo, hein? 2010. Tem umas coisas aqui, mano, chega aí, chega aí, chega aí, galera. Tem um... Sei lá, mano, parece saco, cobertor, alguma coisa assim do tipo. Parece cobertor de alguém, velho. Nossa, é muito feliz aqui, velho. Caraca, tem um baita de um buraco aqui, velho. Tem um buraco aí? É, mano. Meu Deus. Credo, dá até medo de olhar ali, pô, mas o que que tem, velho. Juro que tem um buraco aqui, velho. Tem um buraco gigantesco ali, galera. Nossa, olha isso. É muito fundo. É, galera, aqui... O padre? É. É, mano, já faz meia hora já. Já era pra ele estar aqui, mano. Eu vou tentar ligar pra ele. Galera, o padre tá demorando bastante, o Matheus ainda não apareceu. Isso que é o mais estranho. Já era pra ele estar aqui, que ele mora mais perto desse lugar. Então, meu, sei lá, mano. É bizarro. Parece que tem alguma coisa aqui, né? Não, você tem... Nada. Não tem nada. Parece que alguém fica tímido, né? O que que foi? Você é louco. A outra também tava assim, né? Toda vez que a gente tem a luz, uma luz nela, ela apaga do nada. Sim. Ela apaga. Queimaram coisa aqui, mano. Ó, galera. Alguém? Queimaram alguma coisa aqui. Queimaram duas coisas aqui, na verdade. Verdade. Estranho demais. No outro lado não tem nada, mano. Aonde? Ali, mano. Tem um do outro lado lá. Certeza? Absoluto. Estranho, galera. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui. Mano, foi bizarro, Léo. Apontei aqui pro negócio, apagou, velho. Você tá maluco? Apagou do nada, cara. Do nada. Imagina se tivesse só essa luz, isso aí lascou. Galera. É. Ô, vem aqui, rapidão. Vê se isso aqui tá queimado também. É o quê? Isso aqui tá queimado ou é a impressão minha? Não, tá nada. Tá nada. Não é chuva. Mas parece que rasgaram uma parte de coisa aqui, mano. Sim, ó. Papel e tal. Estranho. Galera, eu vou dar um tempo aqui, mano. Pra ver se o Matheus chega e o Padre também. Eu vou tentar ligar pra ele. Pra ver se ele vai vir realmente. Porque tá demorando demais, mano. Demorando muito. Beleza? Então, já já eu volto aí com vocês. Pra ver o que vai acontecer. E etc. A gente tá num lugar, tipo, aberto, galera. Então, tipo, tá mais tranquilo. Beleza? Mas eu vou tentar ligar pro Padre aqui pra ver o que vai acontecer. Vou pro Monteiro também pra ver onde que ele tá. Até daqui a pouco. Galera, é o seguinte, mano. Eu acabei de ligar pro Padre aqui. Com o telefone. E ele falou que a gente precisa fazer um outro exorcismo. Só que não aqui, mano. A gente vai ter que fazer lá no orfanato. Onde, tipo, tudo tá acontecendo. Beleza? Olha aí. Então, mano. Eu liguei lá pro Padre. Ele tava falando aqui com a galera. Ele falou que a gente precisa fazer um exorcismo lá no orfanato, mano. Precisa ser lá. Porque é o lugar onde ela mais ficou. O corpo tá lá. Então a gente tem que enterrar o corpo. Tem que fazer lá, mano. Tem que enterrar o corpo. E fazer o exorcismo enquanto tiver enterrando ela, mano. Não pode fazer com ela enterrada por completo. Ele te deu a listinha que você falou do que precisa? Ele deu. Fechou, então. No outro vídeo eu mostro pra vocês, galera. Ele deu uma listinha do que vai precisar. Desculpa esse vídeo não tá sendo orfanato. É. Eu e o Léo veio pra rua. Porque a gente veio meio pra conversar com ele. É, faz parte da série. É real, galera. A gente veio atrás de um padre real. E uma coisa que aconteceu. Ele explicou porque ele demorou tanto pra vir. Porque no meio do caminho teve um acidente com o carro dele. Ele não sabe o que aconteceu. A gente tá aqui, atrás da capela. Sim. Atrás da capela. Enfim, galera. Vamos embora, então. E só pra encerrar aqui. Desculpa te cortar de novo. Ele falou que ele tava na estrada. Que ele mora longe, tá, galera? E... Quando ele tava vindo na BR, ele viu tipo um vulto passando na frente dele. Aí ele quase perdeu o controle do carro. Quase bateu. Olha o vento que veio. Tá vendo? Só começar a falar isso. Meu Deus do céu. Mas é isso, mano. Por isso que ele não deu pra aparecer aí mais coisa. Galera, só veio eu e o Léo. A gente fez esse vídeo aqui diferente. Sim, bem diferente. A gente saiu de casa, mas faz parte da série. Eu quis gravar o que eu pediu pra vocês. Então, a gente vai fazer isso. Basicamente é isso. Beleza? A gente vai tentar pegar as coisas que o padre pediu pra gente fazer. E... A gente vai tentar fazer isso daí. Com esse exorcismo. Como eu falei pra vocês. O padre... Eu liguei pro padre. Pra saber onde que ele tava e tal. A gente não sabe do Monteiro. A gente vai tentar pegar o Wi-Fi aqui perto da praça ou lá na casa do Ítalo mesmo. Pra ver o que aconteceu com ele. Porque ele não apareceu. Beleza? Deixa muito like. Comenta e compartilha pra geral. E é isso, mano. Tamo junto. Pra um próximo vídeo. E... Falou. Vocês vão morrer. E aí cái que vocês dámiungen ao fürs ook que assim... E aí... 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 Obrigado.